Vem Por não te ter eu sofro assim, sem fim Fogo que queima o monte de vulcão A tua voz que chama na imensidão da noite Procuro-te na cama, mas não te encontro É tudo ilusão, nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Dei-me amar, remar, nada Nada O vazio quer não ter Deu amor e querer Toda a razão do meu viver Por não te ter eu sofro assim, sem fim Fogo que queima o monte de vulcão A tua voz que chama na imensidão da noite Procuro-te na cama, mas não te encontro É tudo ilusão, nada Nada, eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar, vem-me amar de madrugada Nada O vazio quer não ter Deu amor e querer Toda a razão do meu viver A tua voz que chama na imensidão da noite Procuro-te na cama, mas não te encontro É tudo ilusão, é tudo ilusão É tudo ilusão, nada Nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Deu ilusão, nada Deu ilusão, nada Deu ilusão, nada Deu ilusão, nada O vazio quer não ter Deu amor e querer Toda a razão do meu viver Nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Deu ilusão, nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Eu sem ti não sei viver Deu ilusão, nada O vazio quer não ter Amém.